Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Mais uma vez estou aqui na Race Tuner, né galera? Galera, eu tenho uma notícia pra vocês, não sei se vocês vão gostar ou não, tá? Mas eu tenho uma notícia, acredito que muitas pessoas vão achar legal, tá? Olha só galera, quero a opinião de vocês aqui agora Vocês conhecem a BMW 550i, né? É da amiga da minha mãe Ela inclusive assiste o nosso canal, tá? Essa BMW é dela, essa 550i, já mostrei aqui no canal Ela estava sem as coisas, né? Aí, ó, colocou de volta aí o para-choque, algumas coisas aqui dela, né? Voltou aqui O legal, agora que eu vi, é que o pedaço que caiu do para-choque ela tem lá Às vezes dá até pra levar lá no Jefferson o martelinho de ouro pra ver o que dá pra fazer Mas enfim, galera, eu estava conversando com a amiga da minha mãe, né? Que é a dona, a proprietária deste automóvel, dessa 550i E pensei, por que não fazer um projeto, né? Não comprar o carro dela Falei, não, tio, eu não quero comprar o carro da senhora Eu quero pegar ele pra mim, entendeu? Eu quero pegar, porque ela não está usando, ela não usa esse carro Ela não usa mesmo, ela tem o carro dela Ela inclusive vai comprar um outro carro pra ela E esse carro simplesmente, na opinião dela, não compensa vender E ela também não tem onde parar o carro, enfim Eu falei, não, deixa que eu cuido, dá aquela pra mim Às vezes eu posso gerar algum conteúdo, fazer alguma coisa com ela Fazer um projeto Eu falei, não, deixa comigo Eu falei até pra ela, eu não vou cobrar nada Porque às vezes eu posso ganhar como patrocínio algumas coisas pra ela, entendeu? Ou eu gasto até algum dinheiro que pode me voltar em visualização Eu não ligo, entendeu? Mas de reformar esse carro, fazer algum projeto com ela, né? Algum projeto legal, até porque não conheço ninguém que tem uma BMW V8 Que faz vídeo pro YouTube aí, né? Então, e esse carro aqui, ele tá assim, judiado Então dá pra gente fazer uma restauração nesse carro O que vocês acham? Olha, tem muita coisa pra fazer nesse carro, tá? O Medina já trocou o óleo dela e trocou a bateria Então ela tá, né, funcionando aí Eu vou mostrar ela pra vocês aqui Vou ligar ela, mostrar tudo certo Deixa eu ver como que abre esse carro Ah, é a setinha da chave que abre, ó Galera, vocês acreditam que o Belga já teve uma BMW 10? Vocês conhecem o Belga, né? O Belga já teve uma 550 10 E ele falou que diz que esse carro é muito bacana Diz que anda super bem Fiquei curioso, né? Aqui a bateria nova Só pra vocês verem uma Eliar 0km Né? Esse carro tá cheio de defeito Então vai dar uma puta dor de cabeça Por exemplo Eu já pensei, ó Tá soltando todos esses negócios Já levar lá no... Já levar lá no Mendes, tapeceiro Falar pra ele arrumar tudo isso aí Já dar uns tratos nesses bancos aqui Entendeu? Aí você imagina fazer uma higienização nela Aí, ó Nossa, tá até rasgado Sabe o que que é isso aqui, galera? É tamanco de mulher Que rasga isso aqui, ó Entendeu? Então você imagina a gente reformar ela inteira Seria bacana, né? Eu vou ligar ela pra vocês aqui E aí vocês vão ver Vocês não viram o ronco dela Ó como que põe a chave dela na lateral, ó Ó Aí, ó Funcionando Ó, argelano A única coisa que eu vi aqui, galera É que a multimídia não tá funcionando Aparentemente Não sei por quê Mas a tela não tá funcionando A tela da multimídia Ó, o som ligou Os números só são importantes Porque impactam diretamente a vida Mas a tela não tá acendendo Vai ter que ver Levar num eletricista Pra ver por que que essa tela Não tá acendendo O câmbio dela já é o de joystick, ó Tá vendo, ó Você põe no P e ele volta sozinho Né Tá aparecendo bastante erro aí no painel, tá? Ó Ó Vamos ver se o farol dela acende Eu liguei o farol Só acende de um lado, ó Cara, e é bonita essa BMW, hein, cara Com o farol aceso Olha Esses negocinho Amarelo Né Seria um excelente carro Pra gente revitalizar E outra coisa, galera Essas portas traseiras também Não tava abrindo Vai ter que ver por que Que não tava abrindo Essas portas Reformar essas rocas Colocar freio novo Trocar essas calotas Que tá tudo enferrujado, ó Ó esses parafusos Enferrujados Então Fazer tudo novo Né Ó essas borrachas Tudo quebrado Então comprar novo Colocar, entendeu? Tudo que tá danificado Comprar novo E colocar nela O que que vocês acham? Vocês apoiam De se incomodar Com isso aqui Junto comigo Ó aqui o teto solar Ó tem um esporte aqui Vamos ver o que acontece No esporte Ou ela chega a mexer Vem No esporte solar Sof Tá value Nossa, você viu como o limpador dela é, cara? Interessante, né, galera? O que é esse DCT aqui? Será que o controle de estabilidade? Deve ser, né? Esse aqui já descolou mesmo. Esse aqui o mente tapeceiro dá um jeito, ó, nessas duas colunas aí. E onde estiver virando tenda árabe, ó, como aqui assim, ó, também dá pra arrumar, ó. Essa tenda árabe aqui, ó. Dá pra fazer tudo, galera. Se vocês quiserem conteúdo pro canal, vocês me avisem que a gente dá um jeito de fazer alguma coisa com essa BM aqui, ó. Vamos ver se tem como restaurar esse couro gasto ou se troca, entendeu? A gente tem que ver. Nossa, ela tem a cortininha traseira. Olha que legal, galera. Tem a cortininha traseira. Olha a regulagem elétrica. Massa. Bem bacana. Esse pneu tá mal encaixado aqui também, ó. Tem que ir arrumando, né, galera? Sensor de ré não tá nem funcionando mais. E a tia me falou que disse que esse carro é a quilometragem original, 60 mil quilômetros. Então, o carro não tem tanta quilometragem assim, né? O motor deve tá novo. Né? Eu acho que é uma boa sarna pra se coçar, mas... Vocês me avisem aí o que vocês acham disso aí. Né? Por que será que essa multimídia não tá funcionando, hein? Né? Uma multimídia de 8.8 polegadas. É isso aí, galera. Mostrei pra vocês aí. Então, eu vou querer a opinião de vocês quanto a isso aqui. Essa 556. Vocês acham que vale a pena? Se coloquem no meu lugar. Vale a pena investir um dinheiro aqui pra gente gerar um conteúdo? Quem sabe até futuramente sortear pra vocês. Se for o caso. Né? Então, vê aí o que vocês acham. Se vale a pena a gente abraçar a lasanha ou não. Se der certo, a gente faz um negócio com essa BM aqui. Beleza, galera? Levando em considero que isso aqui vai dar um trabalho mais que o centro, eu falo. Mais que o centro. Né? Mas é uma boa alternativa aí de algumas coisas pra fazer. Nossa, tem até o cabide original da BMW. Massa, hein? Tem bastante coisa. Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acham. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.